Salve galera, tô com a classe, fã de Itaracubá, esse vídeo aqui para o canal de Flash Day. Galera, vamos fazer a invasão aqui de vingança, beleza? Bora! Galera, chegando aqui na base, aqui eu trouxe só um dispositivo C4 e um machadinho, tá? A base não tem muito segredo não, tá? Vou aquecer alguma coisa, beleza, aqui não tem nada, também não tem moto, certo? Então vamos lá para a parte onde a gente vai explodir já o C4. Caraca, essa moto aqui tá suja, hein? Ah, moto do casadores cegos, moto caveiras, tá? É na outra parte lá de cima, vamos por aqui, ó. Galera, se tá chegando no canal através deste vídeo aqui, já se inscreva. Seja muito bem-vindo e marque também as notificações para você não perder nenhuma novidade, beleza? Então vamos estourar aqui, ó. Acabou, Terimon! É, vou fazer a eliminação das bizarras aqui rapidamente. E prontinho, galera, já foi feita a eliminação aí, certo? E olha aí as armas! Bem, não tem... Não tem... Não tem muita arma, não. Deixa eu ver essa daqui agora. Vamos ver esse outro pau aqui. E voilá! Rapaz, mano, para falar a verdade, aqui não tem nada interessante, não, mano. Nossa, esquece que quase fez. Não, eu estou avisando! Não estou avisando! Música Aaaaaaah!